Voltamos agora Esperar a galera aí pra gente encerrar essa live Só de risada nessa quarta-feira Onde vamos contar histórias aqui Eu anotei algumas histórias E a gente vai esperar a rapaziada entrar aí de novo Meu amigo Márcio Fera tá de volta Essa Essa história que eu vou contar Deixa a galera voltando aí Demetrios um abraço Rafael um abraço Elton Dantas um abraço Wilson Barros um abraço Aldo Paulista um abraço Deixa eu ver aqui mais Quem é que tá entrando Evandro um abraço Deixa a galera chegando aí pra gente contar uma história aqui Márcio André boa noite Boa noite pra toda rapaziada aí Meu amigo Jota Santos Se quiser voltar A gente vai Vai contar suas duas histórias Jota Não consegui lhe localizar aqui em momento algum Na nossa live de quarta-feira Hugo Henrique Grande passarinho um abraço Hugo João César Boa noite pra você Deixa eu esperar mais Mas daqui a pouco chega Luciano Santos E Peu Santos Será meu amigo? É brincadeira Filipe Oliveira um abraço Bom Eu vou contar uma minha Porque olha O repórter quando tá começando em rádio É um medo de entrevistar triste Então Imagino você Você quando é repórter principalmente de campo Você imagina que o mundo todo parou pra lhe ouvir E não é assim né Mas isso aí é o nervosismo Que acontece em quem tá começando no rádio esportivo De modo geral Isso aconteceu comigo Acontece com quem vai começar amanhã Com quem vai começar hoje Com quem já começou Todo mundo tem a sua história de nervosismo E o Carneirão ia ser Ia ficar disponível pro campeonato pernambucano Pela primeira vez no estádio Severino Canto do Carneiro E nessa história toda Houve a vistoria da Federação Pernambucana de Futebol E eu seria o repórter da Vitória FM Que iria fazer as entrevistas Da vistoria do estádio Carneirão E eu na minha inocência Fiquei perguntando Fiquei pensando Porra Vou perguntar o que meu amigo Mas aí veio aquela pergunta básica Que é o seguinte Quem está comandando a vistoria Que seria pra quebrar o gelo Dessa entrevista nervosa Eu tava nervoso pra fazer minha entrevista E fiquei pensando Porra Esse Carlos Alberto Oliveira Que era o então presidente da Federação Pernambucana de Futebol Que ele Lógico que ele era grossão Falava Essas coisas assim A gente não Tinha um medo danado De levar um esporro Do Carlos Alberto Oliveira Aí o que aconteceu Chega a equipe da Federação Pernambucana De Futebol Pra fazer a vistoria Tô eu lá com o meu gravadorzinho Esperando Passou um Cadê a coragem de perguntar Passou o segundo Nada da coragem De perguntar Quando entra o terceiro No Carneirão Era o presidente Carlos Alberto Oliveira Que eu já tinha visto Pela televisão Eu disse pronto Aí eu criei coragem Mas pra que eu fui criar coragem Tá por aqui Carlos Alberto Oliveira Presidente da Federação Presidente Quem é o chefe Da vistoria do Carneirão Pá Botei o gravador lá Na boca dele Carlos Alberto Olhou pra mim E disse Eu né Se eu sou o presidente Eu sou o homem Que tá comandando A vistoria da Federação Eu coloquei a cabeça Entre as pernas E saí Levei um esporro De uma pergunta Que eu tinha pensado O dia todinho Levei um esporro De Carlos Alberto Oliveira Que isso aí É a pior coisa Que tem Pra quem tá começando A carreira É acabar Levando o esporro Do presidente Carlos Alberto Oliveira João Vitor Amorim Tá entrando aí também Né João Vai rir agora Porque eu vou contar A história Deixa eu ver aqui Se o meu amigo Meu amigo Jota Santos Entrou Não entrou não Não entrou não Então meu amigo Não posso fazer Absolutamente Nada Deixa eu Deixa eu puxar aqui A história De De Tem uma história Também viu rapaziada De Berger e meu irmão Que a gente foi Transmitir um jogo Vitória e Nauta Com a decisão De aspirantes No Arruda Que foi A preliminar De um jogo Do Santa Cruz No Arruda O Vitória Chegou A desportiva Vitória Chegou a final De aspirantes E fez a preliminar De um jogo decisivo Do Santa Cruz No campeonato profissional E o campeonato De aspirantes Nas aspirantes O Vitória Acabou perdendo Pro Clube Nauta Capo Paribe O que é que aconteceu Perdeu Perdeu A A A final Pro Nauta Os jogadores Entraram no ônibus A imprensa de Vitória Também pegou A velha carona No ônibus do Vitória E quando a gente Tá saindo Do Arruda Pegou o canal Ali do Arruda A torcida do Santa Cruz Chegando né Torcida do Santa Cruz Chegando e o ônibus Do Vitória Saindo Com a galera Que tava chegando Ouviu o resultado Pelo rádio Que o Vitória Perdeu o campeonato De aspirantes Aí o torcedor Começou a gritar Bando de Matuto Safado Vou Perder Perder pro aspirante Do Nautico Time bosta Time merda Aí xingando o ônibus do Vitória Passando né Aí Berg Aí Berg aí Berg meu irmão Pegou Abriu a janela E disse Matuto é a puta Que lhe pariu Aí a chapa de Berg Voou Caiu na estrada E quem parou mais Pra pegar a chapa dele Berg acabou chegando Banguela Em Vitória Do Santo Antão Depois Depois que Foi xingado E xingou os torcedores Que estavam xingando O ônibus do Vitória Foi Sensacional Essa história Vamos à história Agora de Dizesse o velho Não era bom Que ele tivesse aí O que aconteceu Foi o seguinte A gente vai voltando De Serra Talhada E na época A Rádio Jornal Tinha Colocava a gente Pra viajar Numa van Aquela van espaçosa Ou seja Tinha Três repórteres Um operador Um motorista Um narrador E a van Vinha bem espaçosa Se você quisesse Ficar por fileira Ficava que a van Tinha espaço E Silvério E Silvério Berg tá dizendo Que não foi não Foi E Silvério Tem uma fama De peidão É cada buço A meu amigo De derrubar o urubu E Silvério Ia atrás Na van Sozinho Naquela fileira De trás da van Porque ninguém Ficava junto dele E nessa Foi aí Da resenha Na volta Resenha E Silvério Sozinho lá atrás No banco de trás Da van Eu não lembro Quem tava comigo Nessa van Se foi Haroldo Costa Quem foi outro repórter Só sei que todo mundo Ia do meio pra frente Porque sabia Que atrás Ninguém aguentava As bufas De Zé Silvério Um abraço Um abraço meu amigo Lula Deixa eu acenar pra você Aqui lá Lá de Floripa Tá marcando presença Na nossa live Haroldinho O filho de Haroldo Romulo Também Um abraço pra você Bom gente Bom gente Voltamos De Serra Talhada A última fileira Da van Com Silvério Sozinho No meio pra frente E o resto da equipe Quando a gente Vai chegando Perto de Arco Verde Uma blitz Polícia Rodoviária Federal Tava fazendo uma blitz E A gente estranhou Porque Normalmente Não se para Um carro Adesivado Da Rádio Jornal Parar a imprensa Pra que né Então E o guarda Para a gente O motorista Chega lá E a gente fica tudo Olhando pra cara do guarda E o guarda Diz Olha a gente parou vocês Porque vocês são de Recife E Tem um amigo nosso Aqui policial Que ele Ele tá precisando Ir pra Jaboatão Vocês dão uma carona Pra ele Não teve problema nenhum O policial Entra na nossa van E Inocentemente Vai pro último Banco Ou seja Onde estava José Silvério Na hora que o policial Senta com José Silvério Eu imaginei logo Vai dar merda Porque Vai sair o torpedo E ele não vai aguentar E isso aí Todo mundo ficou Um olhando pro outro Assim Vai dar merda Essa história Segue a van Serra Arco Verde Sentido Recife Minha gente Nos primeiros Cinco minutos Saiu o primeiro Torpedo De José Silvério Uma carniça Miserável Todo mundo Já abriu o vidro Da van Motorista O cara do lado Todo mundo abriu o vidro Da van E Puxando o ar Quando eu tapeei Que eu olhei pra trás Silvério O policial Já rosado Da carniça Porque a carniça Ninguém disse nada Todo mundo tranquilo Todo mundo Porra Catinga da porra Mas pra não Espantar O policial Rodoviário Federal Primeiro Peido Minha gente Foi pra Arrombar a van Todo mundo abriu o vidro Parará Parará E o policial Na dele Dez minutos De viagem Silvério Solta o segundo Torpedo Aquele derruba O urubu Não teve perigo Meu amigo Que já saiu Com a merda Em pó No ar Que peido Miserável Minha gente Abre a janela Aí Eu já Não aguentei Já dei uma risadinha De leve Abre a janela O vento circula Puta Que pariu Meu amigo Que catinga da porra Aí Os meninos Olham pra trás Tá o policial Já puxou o vidro dele Já Já sentiu A baforada De merda Na cara E Segue a viagem Gente Quando saiu O terceiro Torpedo De Silvério Meu amigo Olha O terceiro O terceiro Torpedo De Zé Silvério O motorista Da rádio Já reclamou O motorista Da rádio Gente Quem quiser Cagar O próximo posto É ir na frente Isso Isso aí Meu povo Isso aí O policial Já tava Banhado de merda A gente Que tava Do meio Pra frente A gente Já não aguentava Mais A catinha Doitava O terceiro O terceiro Torpedo De Zé Silvério O policial Já ficou Coberto de merda O motorista Da rádio Reclamou Dizendo Que quisesse Cagar Cagasse no posto Quando a gente Vai chegando De gravatar Chegando De gravatar Meu amigo Silvério Silvério Soltou Aquilo não foi um peido Mais não Gente Foi um pacote De merda O quarto peido Olha Quando Silvério Soltou o peido Meu amigo Na hora O policial O policial Disse Ô motor Ô motorista Me deixe Engravatar Me deixe Engravatar Que eu vou resolver Um problema Engravatar O cara Ia pra Já voltou Enquanto parou A van Engravatar O policial Rodoviário Desceu Coberto De merda Danou-se Lá Pro lugar Dele E a gente E a gente Veio de De gravatar Até Recife Rindo Então Então Pra resumir Minha gente Nunca sente Nunca sente Que você vai ser Coberto de merda Essa foi Uma das histórias Essa história Vai estar No meu livro Que eu vou escrever Que vai ser O O peido Que expulsou O policial Ai meu Deus do céu Essa foi Muito massa Um abraço Pro meu amigo Silveirinho Ele lembra Muito bem Dessa história Rapaz Tem uma história De Timbaúba A cabine Do estado De Timbaúba Atrás da cabine É um rio E Entre o rio E a cabine Tem umas casinhas De pessoas humildes É Tipo uma salinha Uma cozinha Aquele quintalzinho Apertadinho Que você Da cabine Quando olha pra baixo Vê o quintal Do vizinho Lá no estádio Eu esqueci o nome Do estado de Timbaúba Daqui a pouco Alguém vai me lembrar O nome do estado De Timbaú E eu cheguei A gente jantou O jogo de oito e meia A jornada Eu não lembro se era Rádio Jornal Rádio Clube Ou uma rádio dessa Que eu trabalhei E a jornada Começava de oito horas Quando a gente jantou Eu passei por trás Da beirinha do rio Subi na escadaria Da cabine Faltavam dois minutos Pra abrir a jornada O operador me deu o fone Eu botei o fone Peguei o microfone E liguei E resolvi dar a manchete Da abertura da jornada Ferreira Lima É isso mesmo Ferreira Lima Lá em Timbaúba E resolvi dar a manchete Da cabine Pra depois eu descer Passar por dentro do vestiário E ficar dentro do campo Normalmente Essa é muito boa Quando eu pego o microfone Que eu tô atrás da cabine Eu tô atrás da cabine O rio tá atrás de mim E a casa E as casas Atrás de mim Eu caí na besteira De dar uma olhada Pra uma das casas Quando eu Tá entrando a vinheta Show de futebol Abertura Vinheta Narrador entra Tal Quando eu olho De lado Quando eu olho Que tá na hora De dar a minha manchete Aparece uma velha Nua Foi uma cena Horrível Uma velhinha Saiu da casa dela Nua Na hora Na hora que eu olhei Foi Foi na hora Foi na hora Da minha manchete Era tipo assim gente Sub-80 As manchetes do Santa Cruz O Hélio Araújo Ficou o buraco Cadê o entrar? Eu morri Aí o que fudeu tudo Foi que eu contei Para o narrador O narrador Começou a rir também Isso aí O jogo todo A gente rindo Porque foi Foi um negócio Inesperado Que aconteceu Eu nunca esperava Que aparecesse Uma velhinha Que tinha seus 80 Pelada Na minha frente Então foi Foi uma das histórias Engraçadas Lá no Ferreira Lima E aquela visão Maravilhosa Daquela Sub-80 Pelada Deixa eu ver aqui Outra 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 história Outra história A gente tava A gente tava Júlio Neto Meu amigo Um abraço Pra você Isso tem coisa Que a gente Não aguenta No ar É uma É uma Verdadeira Resenha Deixa eu contar Uma história Pra vocês Do Já falei Da pergunta De Carlos Alberto Oliveira No peido Navan De José Silvério A velha Tomando banho Lá em Timbaúba A chapa De Ber Que voou E tem E tem Ah Lembrei agora O forró Em Juazeiro Tem uma Esse Eu não vou falar O nome Porque no meu Me autorizou Estava eu E esse colega Repórter Lá em Juazeiro No Ceará Eu não tô lembrado Qual é a do Rodízio João Qual é a do Rodízio Do Rodízio Dá um toque aí Que eu vou lembrar A do Rodízio E o que A do Rodízio Da banana Eu contei já No primeiro bloco Ah de Pachequinho Pode ser também Eu vou contar de Pachequinho E a gente tava No Ceará Em Juazeiro Do Ceará Eu e esse colega Repórter E a gente tava Procurando um lugar Pra tomar uma cervejinha Era um sábado O jogo era no domingo E a gente Olha Tem um restaurante lá Meia luz Com a galera Montando bateria Guitarra Ajeitando o som Passando o som E a gente perguntou O cara O que é que vai rolar aí hoje O cara Vai rolar um forrozinho Lá pras 10 da noite Forrozinho Show de bola Aí beleza Então a gente foi jantar Então a gente foi jantar Eu e esse colega De rádio E na volta De 10 horas Tava lotado Esse bar Restaurante A música já tava tocando Um forrozinho De leve Lotou dentro Sempre a meia luz O restaurante E na calçada Lá de fora A gente colocou Mesas Que foi onde a gente Achou uma mesa Pra pedir uma cerveja E ficar conversando ali E olhando a movimentação No restaurante Lá pras tantas Minha gente 11, 11 e meia A banda inventa De deixar de tocar forró Pra tocar The Feveries Banda na qual Nosso colega repórter Que tava ao meu lado Ama E adora De todo o coração O que é que aconteceu O cara puxou a Você bem sabe Eu ando no mar de rosas Aí ele disse Porra agora eu vou cantar Eu vou dançar Eu vou dançar E esse colega disse Vou dançar Vou dançar Vou dançar E foi dançar Entrou No 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 salão Tava muito escuro O salão Com aquela luz neon Que você sabe que Qualquer um fica lindo Ali né Na luz neon Beijo Kelly Santana Você não sabe quem é Não Kelvi Um abraço Kelvi Um abraço filho de Marcel Júnior E Eu fiquei na mesa E Olha o Igor Moura Também entrando aí Eu fiquei na mesa E esse meu amigo Entrou pra dançar Eu vou lembrar vocês novamente A luz Tava Tava Bem baixinha Com aquela luz neon Que todo mundo fica bonito Daquela porra Daquela luz Aí o que aconteceu Eu vi que ele puxou Uma loirinha pra dançar Eu disse Porra que sorte Dá bexiga Rapaz A loirinha até bonitinha E começou lá né Primeira música Segunda música Aí Tem um jogo de luz No salão Que A claridade Ficava girando No salão né Determinada hora Meus amigos do Brasil A luz Bate no rosto Da galega Que esse meu amigo Tava dançando Sub 70 Sub 70 Ou seja Ele agarrou uma avó Pra dançar E olha que No começo Uma luzinha escura Parecia uma loirinha De uns 20 e pouco Eu peguei o celular E mandei um zap Pra ele né Meu irmão Tu tá dançando Com uma véia Ele dançou uma Dançou duas Dançou três E voltou pra mesa Todo desconfiado né Voltou todo desconfiado Quando ele chega na mesa Eu disse Meu amigo Você pegou Uma sub 75 Pra dançar Meu amigo Vamos ao depoimento Dele agora né Suelto Eu cheguei lá Bicho Quando eu vi A cara loirinha passando Eu peguei no braço E já puxei pra The Feveres Só que eu Desconfiei De uma coisa Quando eu peguei No braço dela A pelanca Ele sentiu que o negócio Era meio Meu experiente Quando a pelanca Do braço Dançando né E ele disse Que ficou querendo Se sair E ela apertando Dançando A primeira música A segunda música A terceira música Leonardo Cruz Meu amigo Um abraço E ele só percebeu Que ela era uma coroa Coroíssima Sub 70 Quando ele Quando ele percebeu Pela perna Aí o que aconteceu Ele chega na mesa Aí me conta Essa história Eu morro Comecei a rir Comecei a rir Rir na mesa Aí eu disse A ele Rapaz Tinha uma solução Na segunda música Tu chegava Eu vou ajeitar aqui Senão vai cair aqui A câmera Deixa eu ajeitar aqui Na segunda música Tu chegava no ouvido dela E fazia Fulana Tua neta Tá aí Era pra ele Era pra ele Ter dado a cantada No ouvido da coroa Tua neta Tá aí Que eu quero dançar Tua neta Foi muito bom Essa história Do nosso colega Depois ele vai assistir Essa história aí Vai dar muita risada Esse grande repórter Do futebol De Pernambuco Rapaz João Vitor A do A do Do Rodízio Qual foi João? A do Rodízio Deixa eu riscar Essa daqui Do forró sub 80 Que teve lá Em Juazeiro No Ceará Teve uma também Na Vitória FM Tinha um operador Chamado Maurício Carlos E ele abria a rádio Às 5 da manhã Na Vitória FM E chegava com aquele sono Da porra Aquela preguiça E tal Aí botava a vinheta Vitória FM 93,5 E o primeiro disco Meu amigo Meu amigo Gilberto Silva Também está entrando aí Marcando presença Conta da Fanta Uva Conta de Pachequinho João está doido Que eu conto Essa história De Pachequinho Essa eu vou contar Alex um abraço João César um abraço Rádio Pachequinho Vamos contar a história Sim Aí na Vitória FM Ele abriu a rádio 5 da manhã Botou o prefixo E disse ele Grande amigo Maurício Carlos Que Que Deu uma dor de barriga Nele triste Na hora que ele chegou Para abrir a rádio Aí o que é que ele fez Pegou um disco Na época De Luiz Gonzaga Aquela música Samarita Parteira Que passava uns 10 minutos Piriri Piriri Pá Segura nas orações Aquela música De Luiz Gonzaga Que é longa pra caralho 10 minutos E ele disse Quando apertou a dor de barriga Ele só lembrou De botar o prefixo da rádio Botar o disco Jogar a música Samarita Parteira Baixou o volume do retorno E foi da velha cagadinha No banheiro da Vitória FM Que ficava atrás do estúdio Como tinha um vidro do estúdio Via do banheiro O estúdio E ele disse Que aquela dor de barriga miserável Lá Suando Ai 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 Aí ele disse Porra a música Ele não deixou o retorno Não ficou ouvindo Aí pegou Ficou em pé Na bacia do banheiro Olhava Tava a agulha No meio da música ainda Eles disse Porra ainda bem que falta Que falta tempo ainda E tomo dor de barriga E tomo dor de barriga E tomo dor de barriga E daqui a pouco Eles disse Porra a música Aí ficou em pé de novo Olhou pelo vidro Tava a agulha No meio da música Eles disse Porra ainda falta Ainda bem Nisso aí Eu levantava muito cedo Para ajudar meu pai Na feira Na época De Vitória de Santo Antão E A O lugar lá Que a gente Vendia Chá Cereais Essas coisas Estava ligado Na Vitória FM Eu contei para vocês A visão dele Agora vamos A minha visão Estou eu ouvindo a rádio Abre o prefixo da rádio Entra a música de Luiz Gonzaga, quando chega no meio da música de Luiz Gonzaga numa parte que ele faz, aguenta nas orações que entra as orações na música o disco, meu amigo, enganchou gente, passou uns 10 minutos Luiz Gonzaga, aguenta nas orações, aguenta nas orações aguenta nas orações, a cachorrada na feira, a feira livre ouvindo a rádio o povo zonando e aguenta nas orações, aguenta e Maurício lá olhando o disco rodando, mas tava parado, travado que acontecia muito isso na época de vinil, né e eu saí da feira, gente fui até a Vitória FM quando cheguei lá tava o retorno baixo, o disco no meio e Maurício cagando Maurício, faz 10 minutos que tá aguenta nas orações a música, porra olha, foi uma história fantástica do disco que enganchou o operador no vivo e ficou numa frase só o destino, né ficou uma frase aguenta nas orações aguenta nas orações isso aí foi uma história muito engraçada que aconteceu na época da Vitória FM bom a galera tá querendo a história de Pachequinho eu vou contar pra encerrar essa live viu a história de Pachequinho foi a seguinte jogo esporte central em Caruaru costumeiramente eu não saía com a equipe da da Rádio Jornal pra Caruaru eu como eu moro em Vitória eu saía de Vitória pra Caruaru no meu carro e aí lógico como a rádio saia muito cedo 8, 9 horas da manhã eu não 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 ia com a equipe né eu ia um pouco mais tarde jogo às 4 abria jornada às 2 eu saía aqui de Vitória 12h30 mais ou menos já almoçado em casa e e a de Jair gente eu não vou contar não porque eu contei na outra e perde a graça aí eu fui pra fui pra Caruaru cheguei em Caruaru uma fome da porra que eu almocei quando cheguei em Caruaru a barriga porra entrei no shopping ali em Caruaru entrei na fila do Big Mac comprei um Big Mac olhei no relógio meia hora pra abrir a jornada né chegou o Big Mac comi o Big Mac a velha Fanta e desci no shopping só pra atravessar a H Menor Magalhães ali em Caruaru pra entrar no Lacerdão onde a entrada da imprensa enfrenta o shopping um abraço a rapaziada que tá entrando aí na live da história do rádio entro no campo quando o sol bate gente eu almocei comi o Big Mac quando eu entrei no Lacerdão tava um mormaço tão miserável que começou a me dar sofrer a barriga começou a doer e eu disse porra bicho aí é foda dá vontade de ir no banheiro na hora do jogo abriu a jornada escalação do esporte escalação do central pá e a barriga lá né incomodando e foi três horas três e meia e deu aquela vontade miserável de soltar a velha bufa né como tava todo mundo ali perto de mim eu disse porra aí é foda né velho soltar uma bufa aqui com todo mundo junto jogador presidente do esporte pessoal do central a porra toda eu digo vou me segurar porque já já vai limpar a área né aí esporte entra em campo central entra em campo entrevista pá pá quando terminou a entrevista aí eu disse é agora é agora que eu vou soltar aquele aquele torpedo que tava guardado já uns 45 minutos João gosta João gosta o que é que eu fiz quem conhece o estádio do central o túnel do do visitante ali tem uma um ferro você encosta o braço se escora você se escora nesse ferro e o buraco do túnel fica embaixo né e foi o que aconteceu os dois times em campo árbitro pronto pra começar o jogo eu disse agora eu vou soltar o velho pedro encostei na na grade olhei pros céus e digo solta tito e sésamo e soltei quando eu soltei minha gente mas foi aquela aquela que o urubu vomita né aquele que o urubu passa mal e vai chama o SAMU na hora que eu soltei vejam a história como foi a grade tá aqui eu tô encostado aqui na grade e o túnel tá aqui né quando eu soltei eu vi alguém fazer assim nossa senhora e eu disse porra tem alguém quando eu olhei pra trás tava 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 pachequinho do esporte que é o faz tudo ali no vestiário ele tava escorado no cimento minha bunda aqui e ele olhando pelo meio das minhas pernas o começo do jogo ou seja a merda desceu justamente na cara dele quando eu olho pra trás tá pachequinho encostado na parede porra bicho tu quer me matar porra bicho tu quer me matar isso aí rendeu uns três meses de resenha lá dentro do esporte o dia que pachequinho minhas pernas aqui e a cabeça do pachequinho aqui como é que eu ia gente pra conferir eu tomei todas as precauções necessárias como é que eu ia saber que o porro ia ficar embaixo das minhas pernas brechando o jogo aí foi uma 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 peidada na cara de pachequinho que até hoje o coitado ficou meia meia luado o coitado do pachequinho bom gente eu vou encerrar aqui porque a primeira parte foi com os meus colegas de rádio interior e essa segunda parte eu reservei pra contar essa história de Silvério que foi sensacional e a história também de pachequinho que levou uma bufa na cara que quase morre uma das histórias do rádio esportivo de Pernambuco queria pedir a vocês pra quem não segue ainda meu youtube o warreporter100 siga lá eu to precisando de uma minutagem ainda de quase dois mil minutos pra começar a monetizar e siga o meu twitter o warreporter e o nosso instagram tem o instagram também só de fotos que é o warreporter.blog e tem esse instagram que vocês estão participando que é o warreporter meu amigo a galera de floripa meu amigo lula um abraço pra você tem histórias maravilhosas também lá em Florianópolis que a gente em transmissões esportivas foi lá gente um abraço pra toda toda rapaziada aí obrigado aí pela pelos 32 minutos que a gente contou aqui de algumas histórias engraçadas do rádio de Pernambuco tomara que melhorem as coisas tomara que todo mundo volte a trabalhar tomara que todo mundo que perdeu o emprego volte a conquistar novamente o emprego e tomara que a saúde volta pro a saúde volte pra todos nós pernambucanos e brasileiros valeu gente até a próxima aliás amanhã tem live com Eduardo Batista ex-técnico do esporte e atual técnico do CSA minha amiga Kelly Santana você tá me devendo uma live viu tá me devendo uma live e a gente vai fazer futuramente nessa live a merda cobriu o Wellington Dantas encerrou com a frase da live tchau gente